Música Associado, o 38º CBP ocorrerá presencialmente entre os dias 14 e 17 de abril de 2021 no Centro de Eventos Fiergues, em Porto Alegre. As inscrições para os concursos de fotografia e poesia estão disponíveis até o dia 31 de outubro. Acesse www.cbpabp.org.br e faça sua inscrição. Associado, o envio de documentação para a prova de título de especialista AMB-ABP estão disponíveis até o dia 30 de outubro de 2020. O exame acontecerá no dia 11 de dezembro, no Hotel Windsor, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Além da prova de título de especialista em psiquiatria, também serão aplicadas as provas direcionadas aos certificados de áreas de atuação para psicoterapia, psicogeriatria, psiquiatria forense e psiquiatria da infância e adolescência. Acesse www.abp.org.br barra prova de título e saiba mais. O presidente da ABP, doutor Antônio Geraldo da Silva, escreveu um artigo para o jornal Folha de São Paulo, sobre descriminalização das drogas para uso pessoal. Para ler o artigo, acesse www.abp.org.br barra notícias. Acesse www.abp.org.br barra notícias.